e olha como é que ficou aí ó nosso botadouro goto e olha como é que ficou aí e olha como é que ficou aí e olha como é que ficou aí ó nosso botadouro caseiro feito aqui por mim mesmo vocês viram improvisado com a madeira que eu tinha uma telha quebrada fiz a cobertura e protegido do lado também ficou seis botadouro eu joguei um fenozinho aqui em cima e logo logo ela começa a botar aqui ó agora eu vou dar uma fechada do lado aqui ó pra não ficar muito aberto que ela não gosta de muita qualidade e aqui cada cada madeira esse aqui ó é um ninho ó aqui é outro e aqui é outro e embaixo que tu pensa que depois fazer também ó bem seguro né cobertura com a chuva e tá feito aí e agora tem esses seis ninhos aí e mais três aqui dentro esse aqui eu vou utilizar pra chocar as galinhas pra chocar aqui e aquele será pra botar aí só falta a curso mais galinha agora botaram agora gostou do vídeo? deixa um like se você for novo por aqui se inscreva no canal e até o próximo vídeo